salve rapaziada seja bem vindo a mais um videozinho aqui de minigame no canal estamos aqui já selecionando qual que vai ser a plataforma que a gente vai já teve 15 votos só para essa plataforma agora os veículos poderia ser disse aqui né a já teve 12 por cima já era como lá vamos lá tentar ganhar em sou do time azul rapaz caraca tem quatro time azul 5 verde 4 amarelo 5 vermelho vamos ter que fazer milagre mas vamos lá vai dar bom acelera eu tô de celtinha e eu já peguei a manhã do game você tem que ficar mocazado mocosado e até apareceu oportunidade de trocar de veículo o que é isso cara como assim o carro do cara é mais forte que o meu tá de palhaçada em quero que esse cara se lasque cadê o gente do meu time cadê cara o cara do meu time aí ó vambora irmão eu confio em você hein vai que é isso que batida em ó regaçou vixe carro dele tem penou cara e pronto agora o cara tá vindo atrás de si a nossa cara esse daí deu mole em nosso time já foi eliminado e agora só tem três do vermelho um do verde mundo amarelo e aí o amarelo aí ó mas também o tamanho desse carro irmão que isso o tamanho desse carro tá de palhaçada hein ó menos um ó ó esse carro é muito apelão cara a ver ó que é isso cara só tem eles três em dois contra um que é isso que eu sozinho em burro mas também esse cara aqui de amarelo ele é bom não quer eu falar não o cara é level 587 vocês tem ideia eu sou level 27 o cara até 500 level na minha frente é bom o leão tá correndo sabe que se tretar dá ruim e o de amarelo que é treta e o amarelo que é treta irmão o de amarelo que é treta a ver a ver e ficou de pé já era a menstruar vai destruir a destruiu ganhou ganhou o cara foi mito tá naquele falar não tá vamos ver agora tem que tá bom só tem quantas pessoas no ganhou muito time 4 e agora botaram carrinho velho de começo o pai meu deus e os caras tretando ali rapaz não quero trocar de automóvel o cara não vai deixar o carro da polícia danificado vou pegar esse carro da polícia aí hein não segura segura boa boa cara eu vou ficar moscando ficar moscando não vou ficar de boinha aqui ó sou time azul então tem que dar mais uma segurada nós tá indo bem até fora no carro da polícia destruímos o carro da polícia eu acho hein tomando bem tomando bem cadê os caras tá tentando aonde o tamanho desse carro aqui irmão o que é isso que isso isso não é possível não 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 que isso cara o cara me jogou para fora irmão cara me jogou para fora ó tem um 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 eu sou time azul cadê ó tem 12 vermelho ainda caraca mano time verde limitar e eliminado não tem como tretar com esse cara de vermelho não mano sem condição sem condição de tretar com esse cara de vermelho ó 2 de vermelho que isso corre irmão cuidado vacina não ó menos um em agora sim um do amarelo um do vermelho e um do azul no caso o azul tem ganhar né pelo amor de deus ó os dois vai juntar os dois agora para tretar e aí 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 querendo e chutar sem vida já meu parceiro aí ó carro tudo destruído irmão e aí 20 segundos para ficar dentro dessa bola aí não pode sair boa e tem que voltar tem que voltar tem que ir tem que ir tem que ir tem que ir que isso não vai dar tempo não vai dar tempo vai sim boa fica fica ganhamos cara e ganhamos rapaziada ganhamos 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 tomando bem vambora para a terceira e última em temos que ganhar essa aqui mesma coisa vou ficar moscando cara como que esses caras soltam nitro eu queria saber soltar nitro mano olha o tamanho do caminhão que o parceiro pegou o que é isso cara isso é possível que eita nós a ver a ai meu deus que isso o cara que nem foi chamado na briga olha o cara de vermelho vindo na tora bateu no outro cara de vermelho acelera hein caraca o time de vermelho tá com 5 e aí a mentira que eu tô com essa carro velho que isso cara olha a treta não caraca voltei voltei pro game e o meu parceiro se lascou eu preciso consertar esse carro eu preciso consertar esse carro eles vão vem atrás de mim ai não ah morreu boa ai segura segura te lascar mano te lascar mano ó agora só tem o verde e o vermelho caraca mano que doideira esses mini game é massa hein rapaz esse cara tá lascado hein mano eu quero saber soltar nitro eu não sei soltar nitro mano ué o cara morreu ali a toa capaz esse verde ganha ainda vamo embora meu parceiro acelera esse carro aí cadê o outro vermelho cadê o outro vermelho ah tá lá no meio lá ó o medo de ajudar aqui não ah veio tá de caminhão vixe ferrou olé esse lé foi bom hein ó cadê o meio ah o meio tá aqui rapaziada deixe seus likes se inscreve no canal compartilha aí pra aquele amigo que eu sou que curte assistir um videozinho GTA RP de minigame de tudo mano fechou é nóis tamo junto a nós não ganhou não acho que a gente ficou deve ter ficado em nosso time ficou em segundo será nosso time ficou em segundo é nóis rapaziada tamo junto valeu tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri